Fala pessoal, sou o Bob Marques, galera, esse é um vídeo rápido só para ensinar vocês como corrigir o erro do Samsung. Eu fiz no S5, tá batendo esse problema, quando eu ia inicializar o aparelho ele dava erro do IU e não inicializava. Então o que eu fiz para corrigir esse erro? Eu procurei no YouTube aqui, eu não achei, eu acabei conseguindo resolver o problema sozinho, então vamos lá. Você vai fazer o que? Você vai tirar a bateria do aparelho, se ele estiver dando esse problema de obricado, que ele fica naquela tela da Samsung aqui e não passa, você tentou fazer root, tirou, aí você vai colocar o novo Android, ele travou naquela tela escrito Samsung, calma aí que nesse vídeo eu vou te mostrar como faz para tirar dessa tela, para ele pular, sem você precisar instalar via Odin tudo de novo. Ou se você instalou o Android, ele está chegando naquela, ele passa da tela da Samsung e fica travado, o serviço IU parou, o serviço IU parou. Então se ele está dando esses erros para vocês, então vamos lá, é fácil, tá? Vocês primeiramente vão tirar a bateria do aparelho, vamos lá, meu aparelho está ligado, vou simular para vocês só para vocês verem certinho como que faz, tá? Vocês vão tirar a bateria do aparelho, tranquilão, beleza? Tiramos, colocamos de volta a bateria aqui no nosso smartphone, não está ligando mais, não está ligando, beleza? Então você vai segurar o botão aqui de Power, o Home e a seta para cima, tá? Você vai segurar esses três, aperta Home primeiro, apertou o Power e por último o seta para cima. Segura, ele vai inicializar e vai dar um bootzinho, não solta até ele inicializar aqui, ó, beleza? Caiu nessa tela. Ele caído nessa tela, vocês vão escolher o quê? Vocês vão selecionar o item chamado Wipe Cache Partsion. Então aqui, ó, como bem vocês vão estar conseguindo ver aqui, ó, Wipe Cache Partsion. Vocês vão selecionar esse item e vão dar com o Power para você selecionar. E vou escolher aqui, ó, com a setinha para ele então fazer limpar a partição. Ó, ele limpou, limpou a partição. Aí vocês vão dar aqui, ó, Reset de Fábrica. Depois vocês vão dar esse Reset de Fábrica, que é esse item aqui, ó, Wipe Data Factor Reset. Ó, primeiro vocês fazem o Wipe Partsion, para ele limpar a partição. Depois vocês vão aqui no Wipe Data. Apertou Power, ele vai pedir para você escolher um item. Aí você vai escolher aqui, ó, sim, deletar todos os usuários. Beleza, vocês vão selecionar esse item. Deixa eu dar um voltar aqui. Depois que você selecionar esse item, ele vai voltar para essa tela de novo e você vai dar aqui, ó, o Reboot System Now. O primeiro item ali, ó. Reboot System Now. Apertou, ele vai reiniciar o seu aparelho. Aí vocês deixam, aguardem, ele vai demorar um... Ele vai demorar um tempo, não é muito rápido essa tela aqui, mas ele vai voltar do zero, beleza? Então, se ele estiver se travando nessa tela, fazendo isso, resolve. Se ele passou dessa tela e está dando o erro de EU, se o serviço parou, uma coisa assim, ele também vai passar dessa tela, beleza? Ele vai demorar um pouquinho, mas vai passar. Ele vai começar a instalar todos os aplicativos, mostrar que ele está baixando tudo de novo. Você vai ter que reconfigurar tudo novamente, mas o seu celular está prontinho para uso novamente. Esse aparelho aqui é um S5, eu estava tendo esse problema e estou tendo outro problema com ele. Ele era o aparelho que eu usava aqui no canal. Aí vocês lembram que eu reclamava da câmera frontal, que ela veio com um problema e eu não conseguiria mais gravar vídeos com ela. Desceu uma arruela aqui dentro. É um problema que realmente esse aparelho estava tendo, os S5 e o meu teve esse problema, mas como eu usava ele para o canal, eu acabei não levando ele na assistência e fiquei usando ele por muito tempo assim, por mais de um ano ele assim. Só que agora ele começou a dar erro na câmera traseira. Então, quando eu tento abrir o aparelho, eu já tentei trocar o Android, voltar o Android, acelerar o Android, colocar no 5.0, no 4, no 6, mas não está funcionando. Então, toda vez que eu clico na câmera, ele não está indo de forma nenhuma. Eu já tentei trocar o aplicativo, fazer outras formas, mas não está. Então, dessa vez, para o Android, eu vou ter que levar em uma assistência mesmo para tentar corrigir a câmera traseira, para eu poder continuar fazendo os vídeos do Rock Band, para vocês, onde eu uso dois aparelhos. Beleza? Então, espero que esse problema tenha resolvido aí para vocês. Quem quiser fazer isso para mudar o Android, também dá para vocês, enfim, segurar para cima, vocês vão segurar para baixo quando vocês forem usar o Odin. Depois, se vocês tiverem dúvida, acessem o canal lá do... Eu vou deixar aqui embaixo o Dudu Rocha. O Dudu Rocha ensina como trocar o Android. Meu, é uma mão com açúcar. Mas o problema mesmo que eu estava tendo, que era esse, de o sistema, o serviço e o parou, ou ele bricado na tela da Samsung, eu não achei lá e eu não achei em lugar nenhum. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, beleza? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima. E até a próxima.